Realizamos as nossas Jornadas Parlamentares Conjuntas, do Grupo Parlamentar do PCP, na Assembleia da República e dos Deputados Comunistas, no Parlamento Europeu, no momento em que se aproxima, do ponto de vista formal, o fim do Programa de Intervenção Estrangeira, dito de resgate, mas efetivamente de agressão do nosso povo e país, e o término da atual legislatura no Parlamento Europeu. Poderíamos dizer que, aparentemente, caminhamos para o fim de um ciclo, marcado por uma inaceitável e abusiva intermissão direta no nosso país, uma intervenção concertada e inadmissivelmente consentida pelas mesmas forças que o debilitaram e o têm governado a desafio, não fosse sabermos que a realidade é outra e mais complexa e que, por trás dos anúncios da libertação e autonomia, se continuam a encobrir novas formas de dominação e os autoproclamados libertadores se preparam para seguir a mesma lógica de sempre, a de continuar a hipotecar a soberania do país e, com ela, o seu desenvolvimento. É isso que têm feito estas forças PS, PSD e CDS, que, com a sobranceria de quem pensa estar legitimado por uma espécie de direito divino, se continuam a reclamar de partidos do arco do poder, em exclusividade, uma reivindicação abusiva e antidemocrática, política, mas também identificadora dos verdadeiros responsáveis pelo estado de degradação económica, social e política a conduzir o país e pelo lastro de desesperança que, com a sua política e prática, semearam. Não estamos aqui a fazer o balanço do que tem sido este período que, na maior parte do seu percurso, fez coincidir o mandato do Parlamento Europeu com o Pacto de Intervenção Estrangeira em Portugal, mas podemos dizer, sem temer contestação, que este período foi e é o mais negro da nossa vida democrática. E foi e é o mais negro em resultado da aplicação desse pacto, da ação de um governo que zelosamente o executou, tal como a sua própria política e pelas orientações e opções políticas de uma União Europeia, marcada por uma ofensiva sem precedentes, contra o conjunto dos povos da Europa. Um período onde estava em patente a estreita ligação existente entre as políticas da União Europeia e a política portuguesa, prosseguida nestes últimos cinco anos e conduzida, primeiro pelo governo do PS e depois pelo PSD-CDS, com resultados desastrosos que conhecemos. Isso é bem visível no rastro de violência e drama deixado na vida dos portugueses, na sua ação destruidora de vidas e recursos. Na destruição do tecido produtivo no país, num galope que ainda não terminou, com milhares e milhares de empresas conduzidas à falência, desemprego brutal e massivo, imigração diária de milhares de homens e mulheres que leva o melhor recurso do país, os seus recursos humanos, incluindo os mais qualificados, imprescindíveis pelo desenvolvimento do país, aumento da exploração do trabalho, acelerado processo de empobrecimento de milhões de portugueses, alastramento da pobreza e da exclusão social e territorial, violação dos direitos constitucionais mais alimentares, seja nas leis do trabalho, seja na garantia do direito à saúde, à segurança social e à educação. Sim, camaradas, o aumento da exploração e o alargamento da pobreza não foram danos colaterais, foram e são objetivos do governo. Portugal é hoje, inquestionavelmente, ao contrário do que afirma a propaganda do governo, um país mais frágil, mais pobre, mais endividado e também mais desigual. Ao contrário do que os seus atores propalam e garantem, o pacto que impuseram ao país não o ajudou nem o salvou. O seu pacto de agressão afundou ainda mais Portugal. Este governo do PSD-CDS e os seus principais responsáveis querem fazer crer, agora, ao país que estamos próximos de obter uma saída limpa desse pacto de ruína e de empobrecimento nacional. Por isso, contam com a ajuda interseira do cartel dos megabancos, o verdadeiro mercado, com novos empréstimos a juros exorbitantes que sugam o suor e sangue do país que trabalha. Eu regresso a esse permanente arte de simular dos grandes interesses atrás do ilusório interesse comum que se renova. Mas, seja qual for a solução, programa cautelar ou saída à irlandesa, com este governo, com esta política nacional europeia, não há saídas limpas, só há saídas sujas, isto é, que estão a preparar, são novas medidas penalizadoras dos trabalhadores, do povo e do país. Camaradas, na União Europeia, pesem as diferenças as mesmas orientações e políticas que temos visto serem concretizadas em Portugal, conduziram, no espaço europeu, igualmente a gravíssimos flagelos sociais que se traduziram na existência de quase 30 milhões de desempregados e 125 milhões de pessoas atiradas para uma situação de pobreza ou em risco de pobreza e ao acentuar das divergências económicas e sociais entre países e regiões. Toda a evolução destes anos revela bem o grau de falsidade dos discursos da solidariedade, da coesão e da Europa social, uma evolução marcada pela acelerada aprofundamento rumo neoliberal, federalista e militarista, que conheceu com o Tratado de Lisboa o novo impulso e que tem no euro um projeto estratégico de domínio do capital das principais potências. Domínio que se tem ampliado com o desenvolvimento de novos instrumentos, como são a governação econômica, o semestre europeu ou o chamado Tratado Orçamental, profundamente contrários aos interesses dos povos de países como o nosso, com consequências devastadoras para o seu desenvolvimento e a sua soberania. Instrumentos que visam criar um quadro de constrangimento absoluto a qualquer projeto de desenvolvimento próprio, autónomo, soberano de países como Portugal. Tem sido contra estes projetos de dominação e contra as suas consequências para os trabalhadores, o povo e o país que temos lutado em todas as frentes, designadamente no plano institucional, quer na Assembleia da República, quer no Parlamento Europeu. Temos-lo feito com uma intervenção em ligação permanente com os problemas, as aspirações e necessidades do povo e do país, como fazemos agora mais uma vez no Distrito de Setúbal. Realizar-se-ão em breve as eleições para o Parlamento Europeu. E acabámos de anunciar como primeiro candidato da CDU o camarada João Ferreira e julgamos que podemos dizer que os deputados do PCP da CDU no Parlamento Europeu se podem apresentar perante o povo português com trabalho feito e compromissos cumpridos, com um trabalho de inquestionável mérito, com proposta e com denúncia em todos os domínios da política comunitária. Um trabalho, estamos certos, que o povo português reconhecerá, renovando a sua confiança e reforçando a CDU com o seu apoio e o seu voto. Um apoio e reforço que será seguramente a melhor contribuição para a derrota da política direita e um fator essencial na luta pela demissão do atual Governo e pela exigência de eleições antecipadas. A presença constante dos deputados da CDU junto dos trabalhadores, dos diversos setores e instituições do conjunto dos setores da vida económica, social e cultural do país, assumindo as suas justas aspirações e propondo no Parlamento e nos órgãos da União Europeia a solução dos seus problemas, são uma garantia de um trabalho sério, feito em defesa da qualidade de vida dos portugueses, da soberania e independência nacionais, pelo direito dos portugueses a decidirem da sua política económica, monetária e orçamental e as suas relações comerciais. Um trabalho que confirma a CDU como a força necessária e insubstituível que faz a diferença no pantanoso consenso comunitário das políticas da direita com a social-democracia. Desse consenso que assume agora uma renovada e escandalosa visibilidade com a assunção por uns e outros em projetos conjuntos ou separados, uma agenda comum marcada pelo ataque a cortes dos direitos sociais, de desregulação laboral e de rebaixamento dos salários, reformas fiscais dominadas pelo aumento dos impostos sobre o trabalho e de baixa para o capital, em sede de IRC, de benefícios fiscais, de taxas para a segurança social, tudo a pensar no grande capital e que tem a sua versão mais acabada no anunciado pacto de responsabilidade de Holande, o homem que ia mudar a Europa e que acabou seguindo o rumo ditado pela cartilha europeia neoliberal do menos Estado para servir o povo, de mais Estado para o grande capital. A agenda da Europa dos monopólios e da exploração que se traduz para o grande capital é mais poder, mais apoios, mais lucros, mais liberdade para explorar e ao contrário para o trabalho, menos direitos, menos liberdade, menos democracia, menos soberania. Agenda comum que em Portugal tem merecido o mesmo consenso, como o que verificamos recentemente em relação às alterações para pior das leis laborais ou na reforma da IRC. Consenso que só não vai mais longe, porque tal como este governo do PSD-CDS agiu, disse uma coisa e fez outra. E a longa experiência da realidade portuguesa mostra os interesses eleitorais dos partidos de alternância, na sua rotatividade, dão uma particular atenção às artes da dissimulação. Afirmaram que querem a reindustrialização do país, o regresso ao mar, mas também aqui é pura ficção. Afundaram os taleiros de Viena do Castelo. Pretendem seguir o mesmo rumo de destruição com o arsenal do alfeito. O que se passa com a desutilização por ajuste direto a uma empresa alemã da reparação do submarino tridente que os nossos taleiros do alfeito, os seus trabalhadores, os seus quadros técnicos tinham perfeitas condições para o fazer, é bem elucidativo das preocupações do governo, com os objetivos anunciados e mesmo com o tão propalado déficit. Uma reparação dita pequena, cujo custo é de 5 milhões de euros, que injustificadamente os portugueses vão pagar sem qualquer vantagem ou contrapartida para o país. Falam de crescimento e bandeiram em arco, mas o crescimento que desejam não é para servir o país nem os portugueses. É crescimento sem desenvolvimento. Passos Coelho pensa que nos esquecemos, como afirmou, que a recuperação passava pelo empobrecimento, como está a acontecer. É contra esta política de regressão económica e social, de submissão do domínio imperial que em Portugal os trabalhadores e o povo têm vindo a desenvolver e intensificar uma corajosa luta. Luta que continua e cujo desenvolvimento do nosso partido dá uma particular atenção incentiva e expressa a mais fraternal solidariedade, como aquela que está marcada para o próximo dia 27 no Porto e em Lisboa. Nós estamos neste combate com a profunda convicção de que não há soluções que se imponham para todo o sempre contra a vontade dos povos. Não há soluções que resistam à sua continuada e persistente luta. É com essa mesma convicção que afirmamos que Portugal não está condenado à submissão e à dependência. É possível assegurar com outra política a soberania e independência do país e o seu desenvolvimento, capaz de assegurar a elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo. Uma outra política alternativa, em ruptura com as políticas dominantes da direita em Portugal e com os eixos fundamentais do processo de integração de capitalista europeu. Um processo que urge e que se impõe como um imperativo e uma condição para abrir caminho à construção de uma verdadeira política alternativa e construir a verdadeira alternativa patriótica e de esquerda que o país precisa e assegurar um Portugal de justiça social, de progresso, um Portugal soberano e independente. Um país que aposta decisivamente na produção nacional, que defenda e desenvolva o aparelho produtivo, aproveitando os recursos do país, reduzindo os custos dos fatores de produção, apoiando as micro, pequenas e médias empresas. Uma política que relance efetivamente a reindustrialização do país, o combate ao déficit agroalimentar, potencia o mar e as suas múltiplas atividades e tenha como objetivo o pleno emprego. Uma política que tenha como eixo central a valorização do trabalho e dos trabalhadores, o que significa uma justa redistribuição da riqueza produzida, como fator de justiça social, mas também como questão crucial para a dinamização da economia. Uma política assente na valorização dos salários, das reformas e das pensões, numa nova política fiscal de defesa do emprego com direitos. Uma política de reforço do investimento e alargamento dos serviços públicos, do fim das privatizações, da recuperação pelo Estado de um papel determinante nos setores económicos estratégicos. É para levar para a frente a tarefa do aprofundamento de uma política que sirva o país e os portugueses que aqui estamos, que agora iniciamos as nossas jornadas parlamentares. Bom trabalho, camaradas, porque a tarefa é difícil, mas vai valer a pena.